Olá, minha gente, bom dia, bom dia, pessoal. Prazer enorme estar na sua casa, bom dia. Sextou, minha gente, sextou, sexta-feira, dia 6 de março de 2020. É o Bandeira 2 que está chegando ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Daqui a pouquinho os números nas redes sociais, você vai podendo interagir conosco. Bom dia, gente. Um ótimo fim de semana para você que vai aproveitar, vai descansar, vai viajar aqui nas cidades mais próximas, cuidado na estrada, não é? A pronúncia de chuva aí no decorrer do período, aí durante o final de semana. É preciso que você esteja muito bem atento. Bom dia pra você que já está na atividade, o pessoal aí nas padarias, o pessoal aí nos açougues, nas feiras também. Bom dia, o pessoal do Comércio Informal, daqui a pouquinho montando a barraca. O pessoal aí nas portarias aí dos prédios, condomínios. O pessoal da segurança também, da vigilância, bom dia. Um ótimo fim de semana, minha amiga dona de casa. E hoje tem aula ainda. Menino, não pode ficar de mimimi. Vamos pro chuveiro, menino. Vamos pro chuveiro, garota. Exatamente. Atenda a sua mãe e o seu pai. E o senhor que vai sair de casa, vai pro trabalho, vai pra atividade, vamos se interessando, viu, amigo? É, que daqui a pouquinho o trânsito fica complicado. E aí você sabe, pressa e direção não combinam também. E você vai ver, no programa dessa sexta-feira, polícia procura por criminosos que atacaram agências bancárias em Afonso Cunha e também em Lagoa Grande. Lá em Lagoa Grande, ninguém foi preso ainda. A polícia diz que foram quadrilhas distintas, ou seja, o grupo que agiu lá em Afonso Cunha não é o mesmo grupo que atacou lá em Lagoa Grande. Lá em Afonso Cunha, a polícia diz que não conseguiram levar o dinheiro. Mas lá em Lagoa Grande, o escarcel foi doido, levaram tudo. E ainda, você vai ver também, olha, assaltantes rendem segurança e assaltam, levam os malotes do Bradesco lá de Anajatu. Meu Deus, e ali só tem uma entrada. Tem o jeito que tem que voltar. Sabe por onde que os criminosos fugiram levando os malotes? Mas, sabe, pelo campo. O campo está cheio agora. Rapaz, que astúcia esses caras. A polícia cercou a estrada toda lá que dá acesso, lá para Anajatuba, e eles saem de barco. Saem pelo campo. E ali dá acesso a várias cidades, interliga todas as cidades aí da região da Baixada. Vai dar acesso a Santa Rita, ali próximo também. É possível que eles tenham sido resgatados por um barquinho pelo campo e fugiram levando os malotes. Os bandidos estavam desde cedo lá no Bradesco, lá de Anajatuba, esperando o abastecimento da... Quem é que dá informação para esses caras? É para você me perguntar, porque ele tem serviço de inteligência, informação privilegiada, porque estavam lá. Desde cedo esperando. Assim que o carro forte chegou, que fez a entrega dos malotes, eles saíram lá no meio dos clientes, que renderam todo mundo e roubaram tudo. Também ninguém foi preso. Tem umas imagens aí, que são das imagens lá das câmeras de segurança lá do banco, que através dessas imagens a polícia está tentando identificar esses bandidos aí, que foi uma ação audaciosa, audaciosa. E ainda você vai ver também, policial militar é preso, acusado de cometer assalto. Pai? Soldado da polícia militar, esse rapaz ele... E tanta gente brigando aí para entrar na polícia, para ter uma vaga dos excedentes aí. Esse aí, ele entrou na polícia e depois desertou, nunca mais ele apareceu na polícia. Segundo as informações, ele estaria com problema de depressão, envolvimento com... Seria dependente químico. E está na polícia desde 2016. E estava assaltando, assaltou no quartal, que estava roubando lá no Arasagi. A polícia perseguiu ele, ele correu, saiu pulando nos quintais até ser preso. Soldado 2016, barra 2016. E foi preso, levado para a delegacia, foi autuado em flagrante. Como ele ainda é policial militar, ele foi levado lá para o presídio ali do Manelão. Que é o presídio da polícia, da PM, destinado a policiais militares que estão comandados de prisão ou estão respondendo pela prática de crimes. E ainda em Caxias, a polícia recupera veículos que foram roubados durante assalto de residência. Os criminosos ainda não foram presos. Eles são suspeitos de praticar crimes no Maranhão e também no Piauí. É isso aí. Olha, o programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São 6h10. São 6h10. Bom dia. Bom dia mais uma vez, senhor. E bom dia mais uma vez, senhora. Como estão as coisas aí? Não, é preciso sempre a gente estar interagindo. E outra coisa. Essa é uma ferramenta que você não pode abrir mão. Ela tem que estar disponível. Porque logo de manhã, a melhor coisa que tem, você está exercitando a sua cidadania é reclame. Reclame mesmo, reclame. Reclame mesmo. Olha lá. 991-666-1463. Aí, 98-991-666-1463. Manda áudio, vídeo, foto. Eu quero interagir com o pessoal aí de Caxias. Bom dia. A vocês aí em Caxias. 991-666-1463. E você pode ligar também. Está difícil? Pode ligar. 98321-43014. Fala direto. A Drica já está aí para lhe atender muito bem. E vai lá no portal de notícias também. Ema10.com.br. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Se preferir, manda um e-mail. B2-SLZ, arroba Sistema Difusora, ponto com. E dê aquela visitinha lá no blog do Silvão Alves lá. E já vai ver as imagens desses bandidos que assaltaram lá em Anajatuba. Na maior cara dura. Não tinha nem máscara. Era cara limpa mesmo. E levaram no gás os malotes cheios de dinheiro indo pelo campo, pelos campos inundados ali de Anajatuba. Entendeu? Parece que teve um planejamento para fazer esse assalto aí. Para fazer esse roubo aí. Vai lá no blog do Silvão Alves também. E você pode ir lá no Instagram. Siga lá no Instagram. Silvão Alves Oficial. Perfeito. Bom dia. Bom dia, Elisete. Bom dia, Elisete. Muito obrigado, hein, minha amiga. Um abraço para você. Bom dia. A Deusiane lá do Turiuba. E também a Márcia lá do Nova Terra. Tá? Bom dia. E um policial militar. Em situação de diserção. Ou seja, ele simplesmente abandonou. Não foi mais. Lá no quartel. E ele estaria lotado aqui no nono BPM. Nono Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele simplesmente abandonou. Olha lá, ó. Isso aí foi no momento em que ele foi capturado. Tá lá os outros policiais militares. E muita gente na rua que ele pulou os quintais de várias casas, várias residências. Aquela ali era a arma que ele estava utilizando. Nunca mais ele apareceu no quartel. Ele foi preso lá na região do Araçagi. Em companhia de mais dois outros homens aí. Eles estavam fazendo vários assaltos. Assaltaram no quartel. Assaltaram no Araçagi. O Batalhão de Policiamento Ambiental do Maranhão informou que efetuou a prisão desse soldado aí. E mais duas pessoas. E teve o apoio do 20º BPM. 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E depois de ter sido preso, o soldado Aquino foi encaminhado lá para o plantão central lá do Coatrac. Onde ele foi apresentado. Olha lá a arma que estava encontrada com ele. Ali, segundo a polícia aí, ele já vinha cometendo vários assaltos aí. Olha. Vários assaltos que ele já vinha cometendo aí com esses outros aí. E aí foi perseguido ontem. Foi localizado já depois que pulou os quintais de várias casas no Araçagi e acabou sendo preso. E como ele ainda é policial militar, ele foi levado depois da lavratura do alto de prisão em flagrante. Ele que está sentado lá no chão, lá nas condições em que ele foi encontrado. Foi levado lá para o Manelão, que é o presídio destinado a ele sentado lá no chão, as pessoas cercando lá. E mais os policiais do 20º e também os policiais do Batalhão Ambiental. Exatamente, o Batalhão Ambiental. Até levá-lo lá para o Manelão, depois da lavratura do alto de prisão em flagrante. E foi levado lá para o Manelão, que é o presídio destinado a policiais militares que cometem crimes e que estão comandados de prisão em aberto à disposição da justiça. Os comandos da Polícia Militar do Estado do Maranhão informou que já mandou abrir um procedimento também para averiguar a conduta deste policial militar. Infelizmente, infelizmente. Quando você vê um monte de gente aí, que passaram o concurso, ficaram no excedente aí brigando para entrar, esse outro aí está jogando. Por causa da dependência química, está jogando tudo fora, pela janela. E outra coisa, né? Tudo que polícia poderia fazer, menos isso. Dá com uma arma aí, mais outros aí praticando assalto. E vários outros assaltos, você tem uma ideia? Ele já foi reconhecido em vários outros assaltos. Uma prova que possivelmente ele já vinha assaltando, já ia há alguns dias assaltando aí com esses outros aí. São seis e quinze agora. E olha, você já sabe, precisou de dinheiro, hoje é sexta-feira, quero falar com a senhora. Quero falar com a senhora, colega. Sim, pois é. Isso, nosso papo aqui não dobra beco, não entra em fila, não faz curva. A nossa conversa é reta. Presta atenção. Olha, para falar em dinheiro e falar em empréstimo, só tem um lugar. É, isso mesmo que a senhora falou, Goldcred. É, a Goldcred, senhora, ela trabalha com os menores juros do mercado. Você pode consultar, vá lá no Guia Econômico e você vai ver. Não, ele está certo, ele tem razão. Não, se você pega 500, se você pega 5 mil reais, por exemplo, vamos logo para 5 mil. É, não, 5 mil. Ah, não, 5 mil. É, tem, tem. E aí você paga em 12 vezes de 605 reais. Agora, se você... Vamos subir mais? É, 5 mil está pouco, estou achando. 30 mil, 30 mil. Pois é, tem. E aí você paga em 12 vezes de 3 mil, 250 reais no cartão de crédito. Olha aí. Você aí, colega, que é micro, é pequeno empresário, está precisando de dinheiro, quer investir aí no seu negócio, pois então vá lá. Olha, Goldcred, aproveita essa grande oportunidade. São taxas especiais que você tem, taxas especiais para o senhor que é pequeno, micro, empreendedor, que quer dar um upgrade aí no seu negócio, pois muito bem. Empréstimo em todas as bandeiras, viu, senhora? Inclusive o Credshop. É, tem, o Credshop. E a Goldcred parcela o seu empréstimo em qualquer valor. É tipo assim, gente. Tipo assim. Olha. Em outras financeiras, você chega lá, aí a mocinha lá, cabelo no gel, diz para você. Olha, se eu tenho, sei quanto disponível aqui para o senhor. Não, não é assim não, senhora. É, 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 lá na Goldcred é você quem sabe da sua necessidade, portanto você é que diz quanto é que você está precisando. Pois é. E lá, eles disponibilizam para você pagar o empréstimo em qualquer valor em até 12 vezes. Tem no cheque. Tem no consignado também, também. É, não dá para você. Faça uma visita, porque conversando é que a gente se entende. Vai lá, vai lá. Galeria La Ravardier, aqui no centro, na Rua do Passeio, lá dentro da Galeria La Ravardier. Faça uma visita sem compromisso. E também tem, lá na Avenida 3, ali na Coab Anil 2, bem ao lado da igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro. E tem os telefones, tem os telefones. Isso aqui é só para você agendar a sua ida, porque essas coisas se tratam pessoalmente, não é? É, lógico. 98, 986047511 é Gold Cred, você com dinheiro na mão. 98, 981766950 é Gold Cred, você com dinheiro na mão sempre. É isso mesmo. Pense no que eu lhe falei, viu? Pense no que eu lhe falei, que é ficha. Equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Estão trabalhando no interior do Estado, o Departamento de Combate Arrouba, as instituições financeiras, para tentar localizar os bandidos que atacaram de forma praticamente simultânea, foi tudo na mesma madrugada. A agência do Bradesco, lá de Afonso Cunha, na região dos Cocais, e também a agência lá de Lagoa Grande. De acordo com a polícia, embora os modos operantes, ou seja, a forma de agir tenha sido a mesma, mas teriam sido grupos distintos. Uma quadrilha que agiu lá não é a mesma quadrilha que agiu lá em Lagoa Grande. A polícia informa que lá em Afonso Cunha, os bandidos não levaram dinheiro, apesar de terem destruído tudo lá. Agora, lá em Lagoa Grande, de acordo com a informação, eles teriam levado dinheiro todo lá, em Lagoa Grande. E apesar de um helicóptero para lá desde ontem, tem o pessoal do COSAR, mais o pessoal de Chapadinha, para ajudar a fazer o cerco na região, as unidades da polícia militar e etc. Mas ninguém foi preso. Acompanhe. Está na lente. A polícia civil do Maranhão ainda não tem pistas dos bandidos que explodiram duas agências bancárias, levando o pânico aos moradores de duas cidades no interior do Estado na madrugada desta quinta-feira. Em Afonso Cunha, distante 298 quilômetros de São Luís, quatro homens fortemente armados chegaram em dois carros efetuando disparos pela cidade. Após explodirem os caixas eletrônicos e levarem o dinheiro, os homens incendiaram um dos veículos usados na ação com placas de Teresina no Piauí e fugiram no outro carro com destino à Chapadinha. Em Lagoa Grande, município que fica a 370 quilômetros da capital maranhense, os bandidos chegaram atirando e tentaram roubar o caixa eletrônico com o uso de explosivos, mas não levaram o dinheiro. Com as explosões em Afonso Cunha e Lagoa Grande, 2020 já registra três ataques a agências bancárias e uma tentativa em Lago da Pedra em fevereiro, que foi evitada graças à Operação Maranhão Seguro. Nesses períodos há uma força-tarefa, uma operação que é realizada pela Polícia Militar, que é denominada Operação Maranhão Seguro, em que nós reforçamos as áreas de risco, onde a nossa inteligência aponta como mais provável que haja explosões, nós reforçamos o policiamento na região e justamente coincidindo com esses calendários de abastecimento dos caixas eletrônicos. A operação é realizada sempre de acordo com o calendário de pagamentos feitos pelo município ou Estado, período considerado o alvo das ações dos assaltantes. Apesar da violência dos ataques desta madrugada, não houve registro de feridos e a polícia segue investigando. Nós estamos investigando, nós estamos com um delegado daqui do Departamento de Rouba Banco em cada município deles, com equipe de investigadores, tentando descobrir a autoria do crime. Portanto, está aí. O pessoal do Departamento de Combate, o Armando Campelli é o superintendente da... Armando Pacheco é o superintendente da SEIC, superintendente estadual de investigações. Lá é que tem o Departamento de Combate, arroba instituições financeiras. Já está aí na cola desses bandidos aí. Um dos carros que eles utilizaram lá em Afonso Cunha, esse carro foi roubado, foi tomado de assalto. Esse carro foi tomado de assalto na segunda-feira, lá na região de Chapadinha. O carro foi roubado lá. E aí praticaram esses crimes aí, praticaram o assalto, depois tocaram fogo. É no carro, tocaram fogo no veículo. É possível de que houvesse um outro carro, um outro veículo. Outro veículo lá, que foi o veículo limpo, o veículo da limpeza, que depois eles passaram por esse outro carro e acabaram conseguindo fugir. O cerco permanece em toda a região. Lá em Afonso Cunha diz a polícia que não levaram nada. Agora lá em Lagoa Grande, eles teriam levado dinheiro, mas também não foi informado o montante, quanto é que foi levado uma norma aí do Banco Central, que restringe esse tipo de informações. Porque eles acham que a divulgação dos valores montantes roubados aí pelas quadrinhas está incentivando as pessoas a irem praticar assalto, a roubar instituições financeiras. Bom dia, Sargento Misael e a Dona Nancy. Bom dia. Bom dia também, Edileuza. Oi, Edileuza. Bom dia, está lá em Pinheiro. Obrigado também ao Sr. Lucas, está lá em Perimirim. Bom dia, bom dia, Sr. Lucas. O Maicon, lá do Maiobão também, obrigado. Sargento Herbert, o pessoal do Corpo de Bombeiros, 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros, lá em Barreirinha. Está chovendo por aí, Herbert? Pois é, preciso saber aí, que muita gente quer saber do tempo aí em Barreirinha. Manda um salpataí, Rosa, Návila e todo o pessoal lá da Cidade Operária. Também muito obrigado, pessoal aí da Cidade Operária. Raimundo Pinto, está aí em Brejo. Como é que tem umas coisas aí, Raimundo Pinto? Um abraço para você também. Um ótimo dia. Jay Rochinho Ruth, lá do Coroadinho. Valfredo Jair, o rei do Bolero. Hoje tem Valfredo Jair ao vivo lá na Associação dos Servidores da CAEMA. O rei do Bolero, toda sexta-feira, ele está lá. E olha, pelo menos, pelo menos, cinco criminosos interceptaram a agência do Banco Bradesco, lá de Anajatuba. O carro forte havia acabado de abastecer a agência. E tem as imagens desses caras lá, que foram captados aí pelas câmeras de segurança lá da agência lá. E que a polícia está trabalhando com essas imagens com o objetivo de tentar identificar esse assalto? Pelo menos dois, que foram os que entraram na agência, que fica a 130 quilômetros aqui da capital. Eles entraram, renderam o segurança, e estavam lá no meio dos clientes, lá, e estavam esperando o carro chegar. Quando o carro forte chegou, esse cara tem informação privilegiada, sabia? É, porque eles sabiam que o carro ia chegar lá com os malotes, com o dinheiro para abastecer. E aí eles atacaram. Renderam lá os vigilantes, renderam os clientes. A polícia foi acionada, mas na verdade, como lá na Anajatuba, quem conhece aquela região, só tem uma entrada, entendeu? Automaticamente a polícia fechou tudo, pensando que eles iam sair. Eles saíram, mas saíram de barco pelos campos inundados. Olha aí. Estão tudo planejados, arquitetados. Devia ter um barco, uma canoa, é, como chama, uma biana, lá na beira do campo, esperando, e aí eles saíram no braço, no remo, ou então no motorzinho de poupa, não é não? É. Saíram lá para o lado, quem vai para a lagoa do Troitá, da barragem do Troitá. Esse aí conhece tudo de lá. E aí foram embora, levando os malotes cheios de dinheiro, os bandidos aí. Me põe as imagens aí, se tem as imagens aí dos assaltantes aqui, para botar aí as imagens desses assaltantes aí, que a polícia quer pedir ajuda, para ver se ajuda, alguém identificar se as imagens são nítidas, esse bandido lá, na hora que eles estão lá dentro da agência do Bradesco lá em Anajatuba, metendo o sapato no banco para levar os malotes. Entendeu? Se você tiver alguma informação, daqui a pouco eu vou botar as imagens dele, mas se você tiver alguma informação que possibilite, a polícia encontrar esses bandidos aí, é guardado o seu sigilo, o seu anonimato, 3, 2, 2, 3, 5, 8, 0, 0, além do velho cansado de 190, que você pode ligar também esse número aí. São 6 e 26 agora, gente. E você, quer comprar o seu carro de forma fácil e rápida? Pois é, não tem outro lugar. Vá no lugar certo, desalconsócio, não é? O William Viega está aqui e vai explicar para você. Bom dia, seu William. Bom dia, seu William. Tudo bem com você? Certinho. Bom dia, São Luiz. Bom dia, meu Maranhão. Vamos falar da realização de sonhos. Falar da realização de sonhos, a gente fala da Desalconsócio, a melhor e maior administradora de consórcio do país. Só nela você compra o seu carro sem pagar juros. Você vai fazer o quê? Você vai tirar uma foto da tela, ou então papel e caneta na mão, você vai anotar o número 99657708, 985670705. Ambos números você pode ligar, cobrar ambos números, você vai mandar mensagem no WhatsApp, a equipe vai estar pronta para atender vocês. William, é só de dar uma visita com vocês, vai ser obrigatório eu fechar o contrato com vocês? Não. O negócio só é bom quando você dá o ok. A gente sempre frisa. O negócio só é bom quando é bom para o cliente, quando é bom para a Desalconsócio. Temos parcelas a partir de 391. É isso mesmo, meu amigo. 391. Então, está esperando o quê? Ligue, tira suas dúvidas, a gente só visita, a gente não cobra nada pela visita. Se tiver aquele cafezinho de cortecer, se não tiver também, a amizade vai continuar. A gente vai explicar o plano para você, você vai entrar em um acordo, como eu acabei de frisar, o negócio só é bom quando é bom para você e quando é bom para a Desal. Basta você ligar. William, mas eu vou fechar pelo telefone? Não. Como o meu amigo Silvão acabou de falar, essas coisas a gente tem que fechar pessoalmente, olho no olho, quando a gente fazer todos os cálculos matemáticos. Você vai ligar. 99657708. 98567.0705. Desalconsócio. Realizando seus sonhos há mais de 30 anos. Até com você, Silvão. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Falei, William. Boas vendas, meu irmão. Portanto, está aí o William, o menino vai lá, já tem a equipe lá esperando a sua ligação, porque falou aqui na mesma hora, já tem gente lá esperando a sua ligação. E faça negócio com a Desalconsócio, é a garantia da realização do seu sonho para a aquisição do seu carro novo, zero quilômetro. E outra coisa, nesse corre-corre do dia a dia, se você está impossibilitado de ir a Desalconsócio, não tem problema. O William, os meninos vão lá, vão imediatamente aí na sua casa, no seu escritório, na sua firma. O importante é ter você como cliente, é fechar negócio com você e deixar você de carro novo, zero quilômetro. Bom dia, Wanda, lá em Chapadinha. Obrigado, bom dia. Bom dia para você. Também o Robert Val, motorista, da van, que saiu lá de Presidente Dutra. Já está na estrada aí. Já está na estrada. Manda um salve aí para o pessoal do Ponto de Frango, Wilson e Mateus, lá do Conjunto São Raimundo. Boas desvendas também para vocês, bom dia. E também a Letícia. Oi, Lê. Bom dia, bom dia para você. Está lá no Parque Arasagi, juntamente com a Eva. O Carlos também, lá do Arasagi. Obrigado, bom dia. A Norma, lá no bairro do Alicrim, lá na cidade de Caxias. Muito bem, muito obrigado também. Um ótimo fim de semana para você também. Lá do Coatrac 5, o Bené Costa, lá do Coatrac 5. Onde é o senhor Bené? E Sandra Marques, que é a guardete ali do São Cristóvão. E você vai ver ainda. Eu vou botar ainda as imagens desses assaltantes lá do banco de Anajatuba, viu? Eu vou botar ainda. São as imagens que foram capturadas lá pelo sistema de câmara de segurança, eles com a arma na mão lá dentro da agência. E você vai ver ainda também. Imagens de segurança, de câmara de segurança. Registro o assalto do bairro da Coab. Imagine. O idoso foi agredido na ação. Essa semana mesmo nós mostramos aquele caso lá da Coab, que foi um caso que repercutiu, viralizou, e muita gente condenou até a ação do moço que reagiu à invasão da casa dele por uma caixopa de assaltantes, como você viu. E agora você vai ver outro. Um instante só. Eu volto já. É o Bandeiradores que você está acompanhando ao vivo. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Oi, Metanol aí do São Francisco. Vai um salve para geral lá do João Abreu, a Dona Dora. Também a Meiriane. Oi, Meiriane. Muito obrigado, viu? Está lá em Cajapió. Muito obrigado a todo o pessoal aí na região da Baixada. A Célia. Oi, Célinha. Aí em Bacurituba. São 6h33 aqui no estúdio da TV Difusora, aqui na capital. 6h33 em Caxias. 6h33 na casa da Célia, lá em Bacurituba. E olha a imagem de câmara de segurança. Mostra o assalto no estabelecimento comercial, lá no bairro da Coab, aqui na capital. No vídeo, é possível observar... Olha lá, vai vendo aí, ó. Isso é lá da Coab. No vídeo é possível observar que os dois bandidos chegam armados. Uma das vítimas reage. Vai acontecer. Ela estava chegando lá. Olha lá. Ela anunciou o roubo. Ela pegou uma senhora como refém, ó. 50 anos que tem essa senhora aí. Meu Deus. Olha lá, agredindo o moço, agredindo o senhor. Meu Deus do céu. Né? Eles chegaram armados. Uma das vítimas reage. O idoso de 80 anos foi agredido. Você vai vendo depois lá, já eles levando o idoso lá pra fora, lá do estabelecimento. Lá vem eles lá, ó. Os dois pra botar rato subi em garrafa. Ó, já pegou a senhorinha, tem uns 50 anos essa senhora aí. E aí, coitada, ela tenta se livrar, ó, apavorar. E aí o senhor lá, ó. Olha lá. E deu a rasteira lá que o senhor saiu catando o cavaco. Lá no meio da rua, ó. Já lá no fim da imagem. O senhor vai apanhando lá no meio da rua. Segundo informações da polícia, esse senhor aí apanhou bastante. E aí, desses assaltantes aí. Senhor de 80 anos, imagina, né? Ele foi machucado. Ficou bastante machucado. Com esse assalto ali na região da Coab, aí. A polícia está disponibilizando essas imagens aí para que as pessoas possam ajudar. Ainda deixaram o capacete lá. A gente deixou o capacete lá no meio da loja. As pessoas podem ajudar aí. Bota o telefone aí do Disque Denúncia aí. De repente, quem fizer o reconhecimento, as imagens são boas. Lá vem eles, ó. É. Vão chegar aí. Os dois. Vão chegando lá e vão enquadrando todo mundo. A senhorinha, coitada de 50 anos, está lá no cantinho da imagem. Lá vem eles, ó. Ó. Vai chegar. Ih, chegou o cliente. Chegou o cliente, não. Isso é um estrepeça. O mala para fazer assalto aí, ó. Você fez o reconhecimento deles aí? Faça favor, por gentileza. É guardado o sigilo da fonte. O anonimato está garantido. Três, dois, dois, três, cinco, oito, zero, zero. É do Disque Denúncia. Perfeito. Aqui não precisa nem eu pedir. Eita, pessoal que trabalha em sincronia. Nove, oito, três, dois, dois, três, cinco, oito, zero, zero. Zero, trezentos. Trinta e um, trinta e cinco, oitocentos. Entendeu? Nove, oito. Nove, nove, dois, dois, quatro, oito, meia, sessenta. Isso aqui não foi feito nenhum treinamento para ter essa sincronia. Foi tudo assim, espontaneamente. São seis e trinta e seis agora. Muita economia, minha gente. Muita economia e qualidade. Você só encontra no supermercado Félix. É isso, é isso. Senhora, hoje é sexta-feira. Sextou também para a senhora. Vá lá fazer as suas compras. Lá no supermercado Félix. A senhora compra tudo, tudo, tudo que a senhora está precisando. E tudo com o melhor preço da cidade. A panificadora, dona. Ah, nossa. A panificadora. Lá a senhora encontra uma variedade de pães quentinhos, doces, salgados, frios. Hum, a essa hora dá até água na boca para tomar esse café aí, não é? Hortifrutis com frutas, legumes, hortaliças. Tudo fresquinho e de qualidade. E no açougue, aquelas melhores carnes. Bovina, carne de frango, suína. Além de uma sessão de produto diet. Essa sessão foi preparada especialmente para você. Produto diet, light, integral e também sem lactose. Corra senhora, vá lá hoje que é sexta-feira no supermercado Félix. Enche o carrinho com muita economia. Porque lá é assim, colega. É carrinho cheio e economia no bolso. Vai vendo aí, ó. Vai vendo aí. Muita economia e qualidade você só encontra no supermercado Félix. Você compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães doces, salgados e frios. Hortifruti com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açougue, quais melhores carnes, bovinas, ruínas e frangos. Além de uma sessão com produtos diet, light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em duas vezes sem juros e todos os tickets de alimentação. Supermercado Félix, o barato todo dia. Perfeito, é isso mesmo. Supermercado Félix, lá é barato todo dia. E lá, gente, eles aceitam todos os cartões em duas vezes, ticket de alimentação. Supermercado Félix, senhora, é ali. E, ponto de referência, a feira, rua do mercado número 3, lá no bairro de Fátima. É o endereço da sua economia. A senhora já sabe, se quiser, eu posso ir lá, conduzir o carrinho para a senhora hoje. Pode ir hoje, sexta-feira, pode ir amanhã, sábado, porque a senhora já sabe. É carrinho cheio e economia no bolso. No supermercado Félix. Supermercado Félix. Puxou o freio de mão, exatamente. É assim que está invocado. E eu tenho até carteira para dirigir esses carrinhos de supermercado. São 6h38 agora, 6h38. E lá em Coroatá, a polícia civil cumpriu o mandato de prisão preventiva. Prendeu o senhor Marcos Vinícius Lima, de 23 anos, que é acusado de ter cometido um crime de feminicídio contra a ex-companheira dele, a dona Madalena Zazarete Vieira, de 30 anos. A mulher foi morta, meu Deus, com mais de 20 facadas. O crime foi cometido no ano passado. Tá? É, o crime foi cometido e ele acabou sendo preso em cumprimento ao mandato de prisão. Esse homem aí. Acompanhar? Vamos lá. Acompanhe. Tá na lei. Estamos aqui com o doutor Fontenelle. Resolveu mais um caso. E vamos ver esse caso. Você lembra daquela mulher que mataram com faca? Foi isso, delegado? Foram. Foi com faca que fizeram, que praticaram o crime. Mais de 20 facadas, se não me engano. E muita gente foi ouvida. E até que a gente conseguiu estabelecer uma linha, depois de ouvir as várias pessoas. E ela deu frutos. Conseguimos fazer o estabelecimento da autoria do crime. Doutor Fontenelle, eu conversei com a esposa dele, do acusado. E ela diz, jura de pé juntos, que ele estava no dia da morte, do assassinato dessa menina, dessa jovem, que ele estava em casa dormindo. O sentimento natural da família, dos parentes próximos, é tentar proteger. Por mais que tenha praticado um crime bárbaro, as pessoas, os familiares, não esquecem os sentimentos que nutrem, né? É igual a mãe, também vai tentar proteger as filhas. É natural esse tipo de comportamento. A senhora me disse que seu esposo estava dormindo com a senhora nesse dia. Mas só que o delegado fez uma investigação e me disse que ele estava bebendo com ela. E que ela já teve um caso com ele. O que que a senhora me disse? Isso é mentira. Não é verdade? Não, é verdade. Já faz tempo que ele estava separado dela. Segundo o delegado, que ele investigou tudo. Nesse dia eles estavam bebendo? Não. Lá no bar do Tataíra. Não. Estavam bebendo lá. Mas muitas testemunhas. Ele estava na casa da mãe dele, na César Truvão, bebendo cachaça lá o dia todinho. Aí ele chegou às sete horas da noite lá em casa. Aí nós só fizemos fechar as portas e dormir. Nós não sabíamos quem tinha matado ela. Ele está guardado. Ele está preso. Não foi ele. Eu tenho certeza que não foi ele. É, pois é. Mas a justiça entendeu que foi ele. Tanto que decretou a prisão dele e aí está sendo cumprido o que a justiça determinou. São seis e quarenta e um agora. Seis e quarenta e um. Atenção, atenção. Alô, Caxias. Olha, atenção para o recado do Luar Magazine. Aí em Caxias. Vamos lá. Olá, você de casa. Estou aqui para falar das ofertas da Luar Magazine. Olha, aguarde. Nessa segunda-feira a maior promoção de jeans de Caxias. Você vai encontrar shorts, calças femininas, calças masculinas, bermudas masculinas com preços imperdíveis. Então, aguarde. Nessa segunda-feira, dia nove, Festival do Jeans, Luar Magazine. Uma promoção para você super demais. Então, estamos aguardando por você. É nesta segunda-feira, dia nove, Festival do Jeans, Luar Magazine. Esperamos por você. Luar Magazine é vestir e se apaixonar. Pois é, Luar Magazine, Festival do Jeans, nessa segunda-feira. Você não pode perder toda a população de Caxias, da região dos Cocais aí. Todo mundo convidado para o Festival do Jeans, que acontece nessa segunda-feira, dia nove, lá no Luar Magazine aí de Caxias. São seis e quarenta e dois agora. E no próximo bloco, você vai ver. A polícia apreendeu dois veículos, também aí nessa região dos Cocais aí. Esses carros aí foram utilizados no assalto à residência. E todos dois, os dois carros, tem registro de roubo. Teriam sido roubados lá em Teresina. Um instante só. Eu volto já. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Bom dia para você. É o gerente da Luar Magazine, lá em Caxias. Que Deus te abençoe também, viu? Bom dia para você. E vamos lá. É segunda-feira, dia nove, o Festival do Jeans, lá no Luar Magazine. É o Renildo, lá em Caxias, aí do Luar Magazine. Gerente do Luar Magazine. São seis e quarenta... Seis e quarenta e seis. Seis e quarenta e seis. Manda um salve também para a Guardete, a Tânia. Você não colocou aqui onde você está trabalhando agora, com o seu posto de serviço. Mas, de qualquer forma, bom trabalho para você. Ivan, ela é do Campo do Belém, lá em Caxias também. Obrigado, olha a interação com o povo pessoal de Caxias, é imediata. A Tainara e também a Lucilene, todos os pessoal aí de Caxias. Obrigado também. Obrigado também ao Sampaio, que é vigilante. O pessoal aí do Solado Outono também, meus colegas. Bom dia, bom dia, bom, ótimo fim de semana, ótimo fim de semana para você. Também a Dona Irã, aí Urbano Santos. Oi, Dona Irã, bom café da manhã para a senhora, viu? São seis e quarenta e seis agora. E a Polícia Civil, lá de Caxias, apreendeu dois veículos envolvidos no assalto à residência de um empresário. Um dos carros era da vítima, que foi levado na ação pelos bandidos. O outro era dos criminosos, e são suspeitos da prática de vários crimes no Maranhão e também no Piauí. Até assassinado, a polícia acha que esses caras até mataram gente por aí, esses caras aí. E sem contar, possivelmente, vários assaltos que eles cometeram. Acompanhe. Dona Lente. De acordo com informações da polícia, o empresário foi assaltado na porta de casa. Era por volta de meio dia, quando chegava para o almoço. O empresário ia chegando em casa para almoçar, quando foi abordado pelos elementos, que ia entrar na residência dele, à procura de joias, dinheiro. E ao saírem, levaram também o veículo dele, uma Fiat Toro, juntamente com o carro Ford Cabrão, que foi usado na ação. E nessa saída deles, o empresário conseguiu fugir, veio até a delegacia, comunicou do ocorrido. E nossas equipes prontamente foram até o local. E a polícia militar também deu apoio lá no local. E de lá, nossos policiais passaram a seguir uma possível rota dos elementos. Segundo a vítima, que preferiu não ser identificada, a abordagem foi feita por dois homens armados, vestidos na farda de uma empresa de venda de motos. Andavam de carro. Um deles estava usando o capuz. Os assaltantes entraram na casa à procura de objetos de valor. Levaram o celular. Sob a ameaça, a vítima foi amarrada, mas conseguiu se soltar. Em um momento de distração dos bandidos, quando decidiram roubar o carro, conseguiu fugir. E foi direto para a delegacia registrar queixa. Mas a filha do empresário, que estava em casa e presenciou a ação sem ser notada pelos criminosos, e um pedreiro que trabalhava na casa vizinha, já haviam acionado a polícia, que horas depois conseguiu recuperar o veículo da vítima, este Fit Toro, e o carro usado no assalto. Os veículos foram abandonados dentro do mato às margens da MA que liga Caxias à cidade de São João do Soter. Segundo a Polícia Civil, o Ford Ka tem placa clonada e teria sido usado em crimes de homicídio ocorridos nas cidades de Teresina e Timon. Nós fizemos a apreensão dos veículos, trouxemos para cá, e este Ford Ka branco está com a placa clonada. Ele, na verdade, é um veículo que foi tomado de assalto em Teresina, e nós já identificamos, junto ao Departamento de Homicídios do Piauí e a Delegacia de Homicídios de Timon, que este veículo fora efetivamente usado em crimes de homicídios ocorridos nas duas cidades, em Teresina e Timon, inclusive nesses outros homicídios que aconteceram agora, este final de semana, em Timon. Depois de abandonar os carros nas proximidades do Inhamun, os assaltantes fugiram, mas a polícia continua as buscas na tentativa de identificá-los e prendê-los. É isso aí, perfeito, perfeito. E onde esses carros foram roubados, tomados de assalto lá em Teresina. E a polícia agora, não é? É importante essa interação entre as polícias, porque essa troca de informação pode levar a polícia, inclusive, à elucidação de vários crimes, em Caxias, na região dos Cocais, e também lá em Teresina, lá no Piauí. A investigação tem prosseguimento, tem andamento, inclusive assassinatos, viu? Inclusive homicídios. Pedro Melo, aí de Pinheiro, Oi, minha colega Marília Martins, lá no Angelim. Bom dia, bom dia pra você. E também o Neri Valdo, motorista de caminhão, está lá na BR-316, seguindo em direção a Maracassumé, Zé Doca, Araguanã, em toda aquela região. Chove lá naquela região. Boa viagem, cuidado na estrada, viu? São 6h50. Atenção, hein, pessoal? Atenção, atenção. Está chegando a hora. O primeiro sorteio da promoção dos 10 anos da Ubla. É terça-feira, dia 10 de março. Não perca, terça-feira. Aproveite, peça já o seu empréstimo na Ubla e concorra a esse superprêmio, um salário mínimo de R$ 1.045. É isso mesmo. Não esqueça, é na terça-feira, dia 10, né, de março. E a grana, essa grana aí pode ser sua. O sorteio vai rolar às 11h da manhã, com transmissão ao vivo, pelo Instagram da Ubla, em 23 cidades do Maranhão e também do Piauí. Olha, quem não faz empréstimo na Ubla, com certeza está perdendo dinheiro, vai perder dinheiro, viu? Então, concorra a esse prêmio, o sorteio da Ubla, que você pode acompanhar na terça-feira, às 11h da manhã, valendo R$ 1.400. Boa sorte aí para vocês aqui do Maranhão e também do Piauí, que estão concorrendo aí ao sorteio. São R$ 6.52 agora. E o Maranhão está entre os estados que buscam explicação com relação ao bloqueio de repasse destinados a investimento no setor de segurança pública. Sem essas verbas, as unidades da federação já começam a sentir os impactos, os reflexos negativos, que podem gerar, inclusive, uma crise na área de segurança. Acompanhe. Está na lente. A decisão da ministra Rosa Weber, determinando que o governo federal se manifeste em até 48 horas sobre o bloqueio no repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados brasileiros, só reforça a decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro, que já havia dado parecer favorável aos procuradores gerais, que ingressaram com a ação sob a alegação de que esse contingenciamento é por lei considerado ilegal. Uma reiteração, na verdade, do pedido de cumprimento feito pelos estados, através das suas procuradorias, todas signatárias, todos os estados foram signatários dessa ação, para que se atenda o que foi determinado anteriormente, que se descontigencie esse fundo, para que esses recursos possam chegar aos estados e, assim, as políticas de segurança pública devem ser adequadamente custeadas. Estima-se que aproximadamente 1 bilhão e 140 milhões de reais deixaram de ser repassados aos estados, impactando negativamente no setor de segurança pública, gerando prejuízos, inclusive, no que se refere à execução de medidas consideradas fundamentais. Quando ele é cortado, ele impacta a folha de pagamento, ele impacta a renovação da frota, ele impacta investimentos no que diz respeito à capacitação dos policiais, a operações integradas de segurança e também a modernização do aparato de inteligência da segurança pública. A situação reflete também nos índices de criminalidade, que tendem a aumentar como consequência da falta de investimentos. Uma vez que não há os recursos, não há investimentos, não havendo investimentos, as políticas de policiamento comunitário, de policiamento preventivo, de policiamento investigativo e ostensivo, sofrem, ficam prejudicadas. No último mês de fevereiro, o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal reuniu representantes de todas as unidades da federação. Entre os assuntos da pauta, o contingenciamento dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública também foi discutido. No encontro, ficou estabelecido que se a decisão do Supremo Tribunal Federal não for cumprida, o governo federal será novamente representado judicialmente. Só que, dessa vez, com pedido de medidas mais duras. Havendo a necessidade, diante de um não cumprimento, ao tempo e ao modo, tal como determinado pela relatora, nós iremos propor medidas cada vez mais drásticas no sentido de obter o adimplemento dessa obrigação. Inclusive, se for o caso, até com bloqueio de recursos, diante dessa negativa em atender o que foi determinado judicialmente. Muito preocupante isso aí. Meu Deus do céu! Como se ela não bastasse, essa violência espalhada pelo país afora e sem recurso para combater essa violência, coisa que fica muito mais difícil ainda. É um elemento, sem sombra de dúvida, muito complicador. Bom dia! A dona Lívia, a Lívia e também a Iolanda, se arrumando agora para ir para a escola. Vamos que está passando a hora, hein? Bom dia! Ali no bairro da Areinha. Também, deixa eu mandar um salve aqui também para o Gabriel e o Enzo, também se arrumando para ir para a escola. Está aqui no bairro da Alemanha. A mãe mandou e me esqueceu de colocar o nome dela, mas todo mundo já sabe quem é ela. É a mãe do Gabriel e também do Enzo, ali na Alemanha. 655, 655. Não tem dificuldade para identificá-la. Só dizer é a mãe do Gabriel e do Enzo. Vamos aos principais destaques do Bom Dia, que começa daqui a pouquinho. Quais os destaques do Bom Dia nesta sexta-feira? Eduardo Alicera. Pois é, Silvan, muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. A gente vai seguir falando sobre essa questão de segurança, dessa situação do descontingenciamento, dessa verba para a segurança pública, assunto preocupante que serviria aí para os estados poderem investir essa verba nessa área tão importante que é a questão da segurança pública. Até a sua participação, claro, Silvan comentando, a participação também do Diogo Tri, falando dos bastidores da política. A gente vai repercutir a visita do vice-presidente Hamilton Mourão aqui ao estado do Maranhão. Ele cumpriu a agenda ao lado do governador Flávio Dino, falar da importância da manutenção de veículos, principalmente por conta do período chuvoso, para evitar acidentes, do planejamento que está sendo feito também no combate ao coronavírus, mas também de outro assunto super importante, que é o combate à dengue, que é uma doença também que já afeta muitas pessoas em todo o estado do Maranhão, e claro, também em todo o país, o planejamento que está sendo organizado para combater, para prevenir o avanço desta doença aqui na capital maranhense. No esporte, claro, a gente vai falar sobre a partida entre Iperatriz e Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, e o superclássico entre Sampaio e Moto, destaque do Campeonato Maranhense, a partir da acontecer na manhã. Várias informações, você já sabe, muito bem informada a partir das 7 horas da manhã, com as principais notícias aqui da capital São Luís e do interior do estado. Aguardo vocês logo após o Bandeira 2. Até lá. Ok, obrigado Eduardo Eliceira, portanto, olha aqui, daqui a pouquinho já começa o Bom Dia Maranhão, logo depois do Bandeira 2. Os taxistas lá do Mix Mateus, lá de Pinheiro, obrigado, bom dia. O Duarte, Maurício, Carlos, Manuel, Gene, Valdo, também Marcos, e os irmãos Reginaldo e Augusto, aí do Mix Mateus, aí de Pinheiro. Agora, vou mostrar aqui para vocês, os assaltantes lá que foram captados pelas imagens das câmeras de segurança, lá do Bradesco, olha lá, ó, de camisa vermelha, com a arma, pistola, e o outro lá com a mochila, lá. Estavam se passando por clientes da agência, esperando justamente a chegada do carro forte com os malotes. E há a possibilidade que haviam mais 3 indivíduos que estavam fora da cena do crime, que deram o apoio. Ele lá estava amado com uma pistola, viu? É, esse de vermelho aí. Qualquer informação, se você puder ajudar a polícia, aí na elucidação desse crime aí, né? Tudo sem cara limpa. Você pode ligar para o 3223-5800, gente, olha, é guardado o anonimato, sigilo da fonte. Você pode ligar, confiança total, sigilo absoluto, 983223-5800, 0331-35800, e 9899224-8660. Tá, sextou, sextou. Valeu, pessoal, um ótimo fim de semana, cuidado no trânsito, né? Cuidado com a chuva aí nas estradas, você que vai para as cidades mais próximas aqui. Bom fim de semana para a senhora também. Valeu, assistam a seguir. Um bom dia, Maranhão. Vou dobrar o beco. Tchau. 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 Tchau.